No último episódio de RuPaul's Drag Race UK David G. Brasil Tá brilhando isso aí, gente? Qual cristal que é esse aí? Cristal Svaroslis I just wrote Minch Remember me and Eddie Murphy? Really? I let her out eventually Bimini, you are the winner of this I don't want to win It's Tia Carthy I am serving you a pterodactyl Oh honey Of an Oriana Grande Pra falar uma verdade Ninguem é melhor do que ninguém Que susto Então, oi gente A boca do saco, filha da puta Gente bonita, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal Meu nome é Sviper Williams e esse é o História Vlogs Aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e todas as coisas que envolvem o meio drag Mas vocês já estão cansados de saber, não é mesmo menina? Hoje a gente está aqui para falar sobre mais um episódio de RuPaul's Drag Race UK O Cake está sendo babadeiríssimo Está sendo também uma montanha russa onde várias coisas estão acontecendo Programados e não programados pela produção E está todo mundo falando que o Cake está dando um pau nos Estados Unidos Então vamos cuidar disso aí meninas Vamos estar de olho aí porque essa temporada está prometendo ainda Tá morto quem peleia Mas seja qualquer coisa, peço para você deixar o seu like Se inscrever no canal caso você não for inscrito Porque o like ajuda muito, a sua inscrição ajuda muito Todo tipo de engajamento é muito bem-vindo Coloca aqui nos comentários o que você está achando da temporada O que você achou do episódio E vamos que vamos, gente Deixa o like Eu vou voltar no like porque eu estou precisando do like Deixa o like, tá? Então tá A mensagem já começa então após a eliminação da Tia do Café E a gente já esperava isso desde a primeira semana Então não é surpresa para ninguém As Drekons sentam no sofazinho da eliminação ali Daí elas meio que ficam se olhando assim Daqui a pouco a Tacey vem com uma pergunta Então, quem está mais em perigo de nós, meninas? Começa a responder Ah tá, sister, sister Porque está roubando o meu look Aquele tipo de pergunta roteirizada que colocam para te perguntar para gerar uma treta Então é mais ou menos isso E o mais legal é que elas fazem essas respostas da melhor maneira possível E tá claro que elas estão brincando, respondendo as perguntas que fizeram para elas A produção coloca um som de shade, uma coisa assim Mas elas estão muito de boa umas com as outras Jogando um shade bem no ar de brincadeira Num ar bem amistoso Eu acho maravilhoso como elas têm jogo de cintura Para responder o que estamos dizendo para elas responderem Mas no final tem uma coisa que me parece um pouco verdade sim Que é a primeira vez onde sister, sister ataca Elie Zayamont Diz para ela que ela está apagada nessa competição Olha quem falando, né? Comedy queen que sai hoje e eu não ri de nenhuma piada dela Temos então um novo dia no workroom E hoje eles estão fracos de conteúdo mesmo Que seja de briga ou seja de alguma coisa nova para nos contar Então eles voltam na piada da sister, sister Estar copiando os looks das queens E eles repetem várias vezes durante esse episódio Vamos criar uma coisa nova? Vamos fazer uma drag queen bater com o pé na quina da mesa E daí a gente cria alguma coisa aí Porque machucada a gente tem hoje Vamos criar coisa nova, produção? Vamos? Partiu RuPaul adentra o workroom então E anuncia para as queens o mini challenge da semana Que é The William Challenge Eu acho no geral muito boring Muito fraco Muito sem graça Ao ponto da sister, sister ganhar o desafio de comédia Uma coisa que a sister, sister fala da bimini, da cadeira Queria que fosse cadeira elétrica Que ia até te dar um... Sabe o coração? Tem lá da Lars Chine falando que a fulana era tão burra Que estudou para o teste de covid De coração Tudo é isso A sister, sister venceu Então após este momento RuPaul anuncia o maxi challenge da semana Eles trazem um monte de cacalheira Que a gente encontra na nossa casa E vão pedir para as drag queens Essa semana fazerem um look Onde elas se transformam em super heroínas da quarentena É muito legal a ideia Tem tudo a ver com o momento que o programa foi gravado E é uma prova de criação de look Que eu gosto bastante Como a sister, sister venceu o challenge da semana Ela tem 15 minutos a mais Para ir pegar as coisas Para fazer o look dela E ela absolutamente pega tudo que ela vê pela frente A gente consegue notar Quando as drag queens são soltas Que elas estão pegando coisas mais ou menos Nas mesmas paletas de cor A sister, sister está pegando absolutamente Tudo que ela vê de cima da mesa E jogando para o chão Ela vai fazer um look inspirado na Jocelyn Fox Lá da sexta temporada Lembra que a Bianca até ouviu falar Tu quer ver pela frente Ela pega e coloca no corpo dela Pois é Aí eu não quero ser a bicha que não é nada lúdica aqui Mas assim Aquela cena da Horror Andando atrás dos manequins Indo pezinho por pezinho Espiando a sister, sister Para pegar alguma coisa dela Assim É o legítimo A gente não tem material Vocês tem que fazer alguma coisa Vocês acham mesmo meninas Que numa prova de costura A Horror querendo muito ganhar Ela vai parar o que ela está fazendo Para criar toda aquela cena Para ir lá pedir coisa Para a sister, sister Não né Ela ia estar lá Fazendo o look dela apavoradíssimo E quase que não finaliza Porque é super complexo o look dela Então assim Quando eu olho aquilo Me tira um pouco do âmbito da competição Tem gente que acha bonitinho Tem gente que acha legal Não quero fazer amarga E isso começa a concepção do look dela E realmente eu acho que aquela paleta de cor Super combina com ela Então ela tem bom gosto Sempre um tipo de desafio desse Eu vejo um rolo maravilhoso em cima da mesa E aquilo lá era o passe Para ela ser high na semana Ela tinha que fazer um vestidão Como ela disse que ela ia fazer Na parte de baixo Para ornar com aquele colete Que ela faz de palha de aço Então estava ali o win dela Daqui a pouco o que faltou É ela equilibrar melhor o tempo dela Do que ela tem para fazer uma coisa E outra coisa Porque eu sei do trabalhão Que deu aquele look Mas no final do dia A gente já sabe o que aconteceu com ela Então ela tinha a faca e o queijo na mão Ou faltou confiança Ou faltou tempo Ou faltou ela se organizar melhor Não sei Mas aquele tecido era bonito Combinava E a ideia ela tinha De fazer um caldão Como ela diz em cima da mesa Enquanto isso Do outro lado do work Rumbiribon Bolache É o acalmaria do mar Com o Matsunami Vindo para derrubar o navio Assim sabe Todo mundo em volta Vendo o desastre Que era aquele look Ela sabendo o desastre Que era aquele look E ela muito de boa No conceito do papel higiênico Porque durante a quarentena Muita gente estocou Papel higiênico Ela colocava naquele manequim O papel higiênico não ficava Caia E ela bem de boa Porque se tem uma coisa Da Bimini gente É que ela ganhando É assim Ela perdendo é assim Ela muito triste É assim Ela sorrindo É assim Eu ri horrores com ela Acreditando na fantasia Daquele look Que nem eu acreditei Na peruca da mãe Lucinda Da semana passada Que vocês assim ó Se tem 98 comentário No vídeo 90 você falando da peruca Maíra Medeiros Mãe Lucinda Gambá Morto Horrores de coisa Eu amo aquela peruca Que eu voltaria a usar Só pra deixar claro Raven então Está no workroom Juntamente com a RuPaul E ela está Belíssima A Raven sempre serve Carão Elas passam na mesa Da Ellie A Raven elogia A maquiagem da Ellie Que no mundo drag É uma coisa muito válida Só que o que mais Eu acho engraçado É que a Ellie Pega o caderninho E diz assim Olha o que que eu fiz Ah não Tá Fica com o caderninho Na mão As duas ficam olhando Não pegam o caderninho dela Eu acho isso muito Consigidor Passa na mesa Da Hora Hora fala as coisas Que ela vai fazer Com o look dela Uma coisa meio Avantgarde Sabe A Raven Pared Assim Com uma mangueira De jardim Maravilhosa né gente Maravilhosa O Shade é livre Pra mim Ela tinha que ter ganhado O Redding Challenge Só por causa do tempo Dessa piada Porque Raven É Raven Porém O Shade retorna Em forma de bumerangue E na forma de Bimiribombula Que chega pra Raven Pergunta assim Oi Raven Como tu tá bonita Que filtro tu tá usando Hoje querida Ciccer Ciccer Mostra o seu grande humor E cumprimenta A Raven Chamando ela de galinha A Raven Para e fala Eu uma galinha Não é legal Que eu sou uma galinha Eu fico com um cara De paisagem Olhando Assim Para Para que tá feio Bicha Para Passam também Na mesa Seis Ela diz que tá pronta Pra se machucar Porque beleza Dói Segundo ela RuPaul diz que não Concorda muito com isso Não Que ela tem que tá Confortável Com a coisa que ela tá usando E ela diz que vai dar tudo certo RuPaul volta e diz assim Tem certeza A bicha ainda diz Não eu vou Neste caminho Gente Nem todo mundo é de de good Raven dá dicas De maquiagem De graça Assim De free Pra Larissie Chine Que tá ali na mesa Diz que ela deixa muito espaço Da sobrancelha dela Pro delineador O que eu não entendo Absolutamente nada Mas eu acredito Porque é a Raven Que tá falando Nesse meio tempo Bimiribombula Troca o look dela Na fuça de vocês E vocês nem veem A maravilha Que fica indo do lixo Pro luxo Porque o winner é assim Né Moris Eu não tô torcendo por ela Não tô Eu tava torcendo Pela Jeannie Leman E acontece a praga Que a velha rogou lá atrás E Tacey se machuca Tá um enfermeiro ali Cuidando do corte dela Ela diz que é uma marca da guerra E que ela tá pronta Pra ir pra guerra Uma coisa boba Tá Ela não precisava Tocar aquele corte ali não É feio aquilo lá Feio Vamos então O momento do Ruano E categoria Super heroínas Do lockdown Primeiro nós temos então Tacey na Ruano E não posso negar A semelhança desse look Com o da Raven Que ela usou lá na final Da temporada dela E que Naomi Smalls Já fez um tributo a ela Durante a temporada dela Lembra Não em cor Mas a peruca lembra Lembra o comprimento Do look também Então a primeira coisa Que me chama a atenção É essa semelhança Que eu não acho Que tenha sido proposital Eu acho que o que ajuda É a Tacey estar usando Esse look Pra me fazer gostar Um pouquinho mais Porque a Tacey é muito bonita Vende muito bem o look Eu gosto muito da peruca Da maquiagem Eu gosto do colete Eu gosto do efeito Que causa Mas eu concordo Que falta a parte De baixo do look Eu entendo a dificuldade Mas se a gente olhar Para as outras drag queens Elas fizeram coisas Muito bem elaboradas Com o mesmo espaço De tempo E ela tinha tecido A Tacey tinha um tecido Que dava mético Aquela cor E era lindo também Se ela fizesse A parte do caldão Talvez fosse mais interessante Do que a parte de cima Ela ganhasse tempo E ela diminuísse aquilo E não se cortava Não tá feio Eu não posso dizer Que eu não gosto do look Com certeza nessa etapa Da competição Ela precisa de muito Mais do que isso Depois nós temos Então o Larissa E eu não posso dizer Que não gosto do look também Eu gosto bastante do look Se a gente for puxar Na memória O último desafio Que teve de designer No programa A Larissa mandou muito melhor Ela conseguiu fazer Muito mais coisa Do que ela fez agora Mas ainda assim É um bom look Ele não tem muito detalhe Que nem o outro Mas a gente entende Porque entra várias questões Materiais que mudam Dinâmica que muda também Corpo que muda também Aquele desafio Sete meses atrás Para agora Eu gosto do detalhe Dela estar usando máscara Eu gosto daquele detalhe Nos braços Eu gosto Que tem essa onda De limpeza Sabe Porque o que mais A gente fez Durante a quarentena É limpar as coisas Porque a gente Não tinha mais O que fazer Depois nós temos Então a Horror E é muito bom É muito bom Eu super concordo Que tenha sido O melhor look Ela tá destruindo Da cabeça Aos pés É tudo simétrico É tudo muito bem Pensado Lembrar que ela fez Aquelas asas Vou chamar de asas Que ela bate o ombro E joga pra frente Com cola quente Gente Então assim Não saber costurar Não é mais desculpa Depois da Horror Porque ela destrói Nessa Ruano E ela faz aquele cinto Com material de lustre Com alguma coisa assim Então ela sabe O que ela tá fazendo A peruca é lindíssima A maquiagem é lindíssima Como ela vende Tá muito bonito Então assim ó Melhor look mesmo Depois nós temos Bimini Bom Bolache E eu gosto também Muito do look A minha visão pode Tá um pouco viciada Pode Porque eu amo ela Então cuidado gente Tirem suas próprias Conclusões Mas ela tá Belíssima Eu gosto da maquiagem Eu gosto como ela muda A sobrancelha Eu gosto sim Daquela peruca Que parece que ela Saiu da piscina agora Eu gosto do vestido E eu gosto inclusive Do corte do vestido Ser confuso Que não me parece bagunçado Me parece proposital Mesmo que não seja Então visualmente Eu gosto demais A Bimini pra mim Manda muito bem Pensar que esse look Ela fez em menos tempo Que os outros Porque ela mudou O look E conseguiu ter esse tino E vir entregando E se salvar do boro Então assim Eu gosto demais Ela é uma drag Muito talentosa E ela tá sempre Lindíssima Eu gosto do look Eu vi a bota dela Na Ruan E sim Se a Michelle Visage Não viu a câmera Me mostrou a bota dela Sim Depois nós temos Ellie Diamond O monte que entra A bota dela Servindo preto Ela tá belíssima Lindíssima Muito bonita Não precisava de reveal nenhum Que pra mim Ela era a vencedora Dessa semana Tá Opa Ela se transforma Numa baita Duma heroína Duma coisa meio anime Que é a onda dela Uma coisa meio assim Candy Sabe? Eu acho que se olhar pro look dela Não tem muito super heroína Tem mais uma coisa fada Tem mais uma coisa doce Então assim A questão do tema Me coloca um pouco em xeque Mas o look tá divino Ela é muito boa Em construção de look Ela é muito boa Em chegar naquela linha Que vai beirar o exagero E vai lá pra Sister Sister E recuar E conseguir deixar as coisas coesas Objetivas Todas ornadinhas No mesmo lugar Sabe? Então assim Ela tem muito mérito E crédito Por ter criado esse look Por ter conseguido organizar tudo E deixar muito bem Harmônico ali Sabe? Ela tá lindíssima Depois nós temos Sister Sister E é uma bagunça o look É muito feio É o que os jurados falaram Aliás O que quase todos os jurados falaram Porque eu não concordo Com o Norton Grant O ex da Tina Bunner Sabe? Eu não concordo com ele Não me fez feliz o look Em nenhum momento E não é absolutamente nada Contra Sister Sister Mas tá mais bagunçado Que o look da Jigli Caliente Lá na quarta temporada Tá mais feio Do que o look da Sojo No primeiro episódio Da temporada dela Tá É realmente Não tem nenhuma paleta de cor É muita coisa colorida acontecendo Pendurada Não tem uma silhueta O look Sabe? Tá muito confuso Aquela peruca dela Tá quase cobrindo Todo o rosto dela Nossa É um erro muito grande Sabe? Então tipo assim Não, não dá Não tem como É feio Muito feio Vamos então O momento do Untucked E de início A gente tem a Sister Sister Em dúvida Se ela vai ou não Pro Boron Essa semana Porque segundo ela As críticas foram negativas Mas ela Ela diz assim Ai nunca se sabe Né? Ai bicha Não sei nem o que te dizer Perdi o tempo da piada Ai na dúvida Do que fazer Ela vai lá e ataca A Ellie Diamond Que é uma drag queen Que tá no high hoje Ela tá péssima Ataca uma das drag queens Mais bonitas da sala E diz assim Pois é né querida Porque Sei lá o que ela disse Já me esqueci Ai tá todo mundo conversando Sobre a morte da bezerra Falando alguma coisa A Ellie Diamond Diz assim Deixa eu dizer Que eu acho que eu tô linda Nesse look Que é direito dela E daqui a pouco Ela vem com uns assuntos Assim igual Que ela falou pra RuPaul Sabe? Ai por que tu não fala Um bordão pra me enunciar Ela diz assim A fulana, a ciclana, a beltrana Falaram mal de mim Mas agora querida Eu posso ganhar esse desafio Ai as drag queens Ficam assim A gente também Olhando fica assim Porque ela tenta acender Com essa força Mas fica na metade Do caminho sabe Ela fica meio que rindo E olhando pras pessoas E as pessoas Ficam sem saber o que dizer Porque é muito do nada Sabe? Do nada assim Voltamos ao momento Do palco principal E descobrimos que A Hora vence O desafio da semana E eu tava torcendo Muito por ela Eu acho que ela Merecia ganhar E não a Ellie Apesar da Ellie Tá muito bonita Eu fiquei com medo Do programa querer Vender essa história Tipo o Denali Rosé Sabe? De merecer e não ganhar Pra drag queens Ficar brava E gerar material E tal Mas que bom Que eles foram justos E no bottom two Nós temos Tacey E Sister Sista Terecidamente Neste lugar Lip sync acontece As drag queens Dublam A Tacey mantém O seu patamar elevado Desde o início Do lip sync Mas a produção Escolhe cortar Algumas partes Bem interessantes Tipo de quando A Tacey vai lá Pra trás E começa a fazer A boneca dos Orcistas Sabe? Eles dão um close Na Sister Sister E a gente vê Atrás das drag queens Olhando pra Tacey Fazendo o dedinho Pra ela E tal Então eu pensei assim Ai só que falta mesmo Porque a Tacey tem um bottom A Sister Sister Não Ai tira a Tacey Daí eu vou querer Ir na goela Da Rupaula Mas não No final Tacey continua Na competição Sister Sister Saiu Que pra mim Já era bem previsível A partir de agora O jogo aperta E qualquer drag queen Que sair Vai ser assim Um soco No nosso coração Gente bonita Esse foi o vídeo de hoje Espero que todos vocês Tenham gostado Não esquece de deixar O seu like De colocar no comentário O que vocês acharam A respeito do vídeo de hoje Bicho Continuando mais Eu vou ficando por aqui Um beijo a todos vocês Porque vocês são lindos Mua